É isso aí galera, então Visc11, vamos aí falar desse gigante do segmento de shopping, fundo comprou mais uma participação e encerrou a sua alocação com os recursos captados na sua última emissão, então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa nova aquisição, como é que vai ficar a carteira, vai comentar um pouco sobre aí os números do Visc11, beleza? Reforço que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do ativo aqui mencionado, mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força amável para o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, se você não quiser perder nenhuma novidade, clica no sininho e aproveito para falar que aqui na descrição desse vídeo tem alguns links que podem ser interessantes para você, tem o meu formulário de assessoria aqui na XP, uma assessoria baseada no modelo de FIFIXO, onde eu sou remunerado pelo patrimônio que eu estou cuidando, estou deixando o link também para a minha comunidade de milhas e investimentos, renda fixa, ação, fundos imobiliários, investimentos internacionais, o meu curso completo de fundos imobiliários e também a minha planilha de preço teto de fundos imobiliários, beleza? Galera, vamos lá, então Visc11, fundo gigante da Vintipartners, anunciou a aquisição de 6,2% do São Luís Shopping, localizado lá em São Luís, no Maranhão, beleza? Então a gente vai ter ali um desembolso de 21,2 milhões e aí um cap rate de 10,1%. Cap rate, galera, é o quanto o fundo vai ter de retorno frente ao que ele investiu, quanto que ele vai receber de aluguel ali naquele empreendimento frente ao que ele investiu, beleza? Então é como se fosse o dividend yield do imóvel, tá? Então só para vocês entenderem o que é cap rate, tá? Então, a receita operacional líquida ser gerada pelo ativo nos próximos 12 meses é esperada em cerca de 34,7 milhões. Aí, obviamente, você não deve encarar isso como uma promessa ou garantia de rentabilidade, tá? Então, o São Luís Shopping foi o primeiro shopping da capital, lá do Maranhão, foi inaugurado em 1999 e tudo mais e aqui são os detalhes do shopping, tá? Então, mais uma aquisição feita, tá? Shopping está localizado em localização privilegiada, próximo ao principal polo comercial e jurídico do Maranhão, cercado por instituições como sede da OAB, tribunal de encontras, fórum, assembleia, hospital, sede do CRM, dentre outras instituições de bastante relevância para a cidade. Além disso, o shopping está localizado próximo das regiões residenciais mais nobres da cidade. Então, é o que a gente fala da localização, né? Localização é algo extremamente importante, tá? Então, enfim, aqui em se tratando de shopping, shopping tem uma demanda bem interessante porque shopping não é só lazer, né? Shopping acaba sendo um hub de serviços também. Então, a gente vê que tem um monte de instituição importante próxima ao shopping, né? Então, é um restaurante para fazer, enfim, um evento institucional, algum prestador de serviços ali, enfim, do dia a dia, né? Como tem tribunal de contas, fórum, galera que precisa fazer cópia, precisa imprimir alguma coisa. Então, enfim, acaba sendo um hub de serviços também. Beleza? Então, isso que é bacana da estratégia de shoppings aqui no Brasil, né? Eles não são só um lugar onde o cara vai para fazer compra, tá? A gente tem lazer, tem cinema, tem prestação de serviço. Às vezes, poxa, tem shopping que tem centro médico, tem academia, tem universidade, tem mercado, tá? Então, tem banco, né? Então, o shopping aqui no Brasil, ele não é só um espaço para lazer, né? Ele acaba sendo um hub de serviços. Bom, e aí, com isso, tá? Com essa alocação, o fundo encerra aí a alocação de capital da décima emissão, beleza? Então, o fundo, deixa eu colocar aqui, não, ele não mostra, ele coloca por escrito mesmo. Então, o fundo comprou participação em sete em shoppings, tá? Então, ele comprou 35% do Shopping Estação, 20% do Madureira Shopping lá no Rio, 5% do Plaza Sul, 8,2% do Világio Caxias, 15% do Carioca Shopping, tá? 10% do Banco Shopping e agora 6,2% do São Luís Shopping. Tinha aqui também o Shopping Rio Sul, mas, enfim, essa negociação deu para trás porque exerceram o direito de compra, né? Da participação, outros investidores exerceram o direito de compra. Então, essa transação, que era uma transação conjunta do VISC com o XPML, eles acabaram retrocedendo aqui, enfim, o Shopping Rio Sul, eu achei uma pena, mas o Rio Sul acabou não entrando aqui para a carteira do VISC, tá? Então, o que o fundo menciona, né? Os novos ativos adicionarão 22,1 milhões de reagência online, né? De resultado líquido operacional nos próximos 12 meses e apresentam um incremento mensal de 1 centavo na cota ao resultado caixa do fundo. Então, com essas aquisições, o fundo deve subir ali um pouquinho o seu dividendo, tá? E o que é legal também, com essa grana que foi alocada, né? O fundo vai conseguir fazer um retrofit, tá? E também vai conseguir, conseguiu, na verdade, reduzir a sua alavancagem, tá? Então, considerando ali os pagamentos, considerando as obrigações, o fundo tem uma obrigação líquida de 199,5 milhões, o que dá uma alavancagem de 5%, o que é muito saudável frente à geração de receita do VISC, tá? Então, o fundo conseguiu fazer aquisição nova, conseguiu aumentar portfólio, expandindo geograficamente, tá? Vai começar essa primeira tese aqui no Maranhão, tá? É o primeiro ativo que o fundo está investindo lá no Maranhão, beleza? E daí, a gente vai ter também redução de alavancagem. Então, estou aumentando o portfólio, reduzindo a alavancagem, fundo realmente rodando de forma bem robusta. E daí, o fundo vai passar a ter 30 shoppings, vai passar não, passou a ter 30 shoppings em 16 estados, e conta aí com 11 administradoras diferentes. E essa é a carteira do VISC11, tá? Uma carteira com 30 participações pelo Brasil, tá? A gente vê o Prudenshop aqui, o Campina Shopping, tá? O Granja Viana, melhor, Prudenshop, Porto Velho Shopping, o Campina Shopping, Praia da Costa, Granja Viana, participações um pouquinho mais altas aqui, principalmente o Prudenshop, mas a gente vê aqui uma diversificação bem interessante, né? Então, o que é bacana de comentar, né? Até falo isso no meu curso. Quanto mais imóveis, melhor, tá? Porque você não fica tão dependente na geração de receita de um imóvel, tá? Então, a gente ainda tem uma participação grande aqui do Prudenshop, né? 12% e tal, mas olha como é que a carteira está distribuída, tá? Então, ela tem uma participação aqui de vários contribuintes aqui na receita. Então, isso é muito bacana. Então, a maior parte da participação aqui está em São Paulo, beleza? Seguida aqui de Rio de Janeiro, Ceará, mas a gente vê, ó, participação em todos os estados e em 16 estados, né? Ainda faltam alguns para falar todos os estados, mas a gente vê aqui, ó, 1% agora no Maranhão, beleza? Então, fundo expandindo geograficamente, né? E a gente viu, né, a importância de você ter uma diversificação geográfica pelo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, beleza? E por administradora também, bastante interessante você ter ali... Porque como o shopping, ele não compra a participação toda ou não é o majoritário, é importante você também ter uma diversificação, porque, enfim, vai que aquele administrador passa por algum problema. Você pode acabar reverberando no imóvel, beleza? Então, o shopping tem, o VISC tem 31% de participação como controlador, tá? 69% ali como minoritário, beleza? Então, essa é a fotografia de como que vai ficar ali o VISC. Como é que está o VISC, na verdade, com todas essas movimentações. E aí, quando a gente olha no mercado, a gente vê uma queda que é acumulada de quase 8%, tá? E esse resultado, essa queda, vem muito em função ali das últimas quedas dos fundos imobiliários. E daí fica a provocação. Poxa, o fundo agora está com 30 imóveis, exposição em 16 estados do Brasil, reduzindo a alavancagem. E aí, será que realmente essa queda tem a ver com fundamentos do VISC? Fica a reflexão. Então, é o que eu falo. Não é porque um fundo está caindo que necessariamente ele está ruim. A gente precisa olhar como é que está a carteira, como é que estão os fundamentos, e daí avaliar se faz sentido ou não. Então, olha para tudo que eu falei, olha para esse resultado aqui. Você acha que realmente tem a ver com perda de fundamento? Ou é só o movimento ali de reação ao que está acontecendo no mercado, o efeito manada? Fica aí a provocação para você. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? E caso tenha interesse em algum dos links, eles estão aqui na descrição do vídeo. Combinado? Galera, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo. Forte abraço.